Ai fumaça, agora é sua vez filha Vê se você entra na gaiola, vai papai Sua gaiola tem umas lágrimas suculentas gostosas, viu Papai já bota uma lágrima ali pra você, quer ver? O papai pega aqui pra um copo de chão, olha isso que você Viva! É papai! É papai! Ela vai me dar chave cabelo, tá vendo? É desse jeito que ela vai me fazer Induzir ela Eu vou tentar Tirar Alguma lágrima daqui de dentro Vai despertar a curiosidade dela Botei uma lágrima Botei uma lágrima Da gaiola dela pra ver se ela vai pegar E se ela tem que carar, viu Mas ela não tá nem aí Mas eu vou ver pra levar ela pra lá Ela já viu, ela viu que tem uma lágrima lá no fundo da gaiola Ela viu Então bora ver qual a reação Tá na hora dela entrar na gaiola Mas ela tá enrolando Vai preta comer, vai Vai fia E ela fica enrolando, enrolando Me dá aquele chá de cadeira e não entra É sempre assim Mas agora vamos torcer pra que ela entra Há semanas traçada Ou foi atrasada, não sei Eu consegui fazer um vídeo Que ela não tava suportando a fome E não resistiu E ela entrou primeiro no que o Pena Braga na gaiola Ah, rapaz Aí quem tomou a posse dela De querer dar chá de cadeira Foi o Pena Braga Enrolou, enrolou, cara Mas eu consegui pegar o safário E a fumaça não resistiu Caiu na gaiola Aí eu fui lá e abracei E agora eu quero que ela faça o mesmo É a hora mais difícil De se conduzir É isso Agora que eu vou te contar Ela se enrola, rapaz Eles não caem na ideia da gente Eles acostumam Caem Mas depois ele fica com sede Fica com fome E ele suporta A carga horária de fome Pra foder Ela reclamando Por que ele entrou na gaiola Não era pra ele ter entrado agora Isso é o que ela tá dizendo pra ele Então Ela faz esse tipo de tradução E cobra dele Quando os dois estão soltos Eles fazem o acordo Não vamos entrar na gaiola Pra que ele não nos prenda Na mesma hora Sim, assim que ele sai Ele pode voltar à gaiola Que ele sabe que eu não vou prender Mas demorou meia hora Uma hora, duas horas Gravei alguma coisa Então ele fica com aquela expectativa Soltou E aí ele já quer prender Então aí agora eles me dão Um chá de cadeira É difícil Mas a gente consegue É ter calma Paciência Tolerância Tô com a casa toda fechada Aguardando a hora O momento certo Pra poder abrir Porque enquanto não fechar A gaiola dela Eu não vou abrir Então Como tá frio Nós vamos lá passar Aquela hora da noite Não tem problema Eu vou editar os vídeos Que já tirei E eu vou voltar na grade Que é pra quando Subirem Vocês Dar um like Um compartilhamento A assinatura do canal Habilite o sino Porque Eu tô sem a caneta Usei a pinça Então assine o canal Você vê como ela enrola Ela fica enrolando Se coçando Escovando as penas Vai pra lá Dá um cochilo ali Relaxa Aí isso me deixa Meio Como é que se diz Impaciente Eu pego Tiro a gaiola dali Já boto lá em cima No torno Porque dá mais liberdade No poleiro No local onde eles dormem Já fica mais fácil Pra que Ela mais ela Fica dando assistência Na gaiola dele E aí Fica Vai e vem Vai e vem Até que uma hora Ela termine a entrada É o que eu vou fazer Vai ser a única opção De ficar livre Dessa ação É agindo dessa maneira Aqui Eu vou botar aqui Você vai ver Eu vou botar a gaiola Levar a gaiola dele já Lá pra esse lugar Entra aí se fica Mais tranquilo Mais tranquilo E quando eu botar a gaiola dele em cima Até ali Até ali Pronto E aí vai entrar A hora que quiser Mas Ela tá aqui Me dá uma enrolada Aí eu levo a gaiola dele Pra lá Não é preto Eu pego a gaiola pra lá Aí ela fica Aí para só Aí eu vou pra lá Ela já vai No ar Assim Ela e ela Pra ver Já vê Já vê Já vê Já foi papai Já Já foi Vai 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 Quer Vai 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 Viu 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 Onde ela já Está Viu Viu Isso aqui é estratégia diferenciada que a gente tem para ver se combina, para que ela venha em sua garota. Essa é a ideia. Entrou, já viu. Entrou, já viu. Continua gravando. E onde ela está? Em cima da gaiola do bairro, mas na gaiola dela, ela já não voltou, que seria o certo. Então, vai eu tentar induzir ela. Olha o pai. Olha lá. Olha a preta. Olha a sopa dela. E aí ela fica enrolando. Olha lá, já voltou. Deixa ali, ali rola o tempo todo, cara. E eu só fico estressado porque ela não vai descer tão fácil. Eu é que tenho que ter paciência, calma, tolerância, até chegar a hora que ela possa vir. Baçura de ganhão, viu. Meu amigo, olha o like, compartilhar os vídeos e assinar o canal. Habilite o sino. Vamos que vai. Tchau.